Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês sejam todos muito bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje trago pra vocês aí alguns body splashes que eu adquiri. Quero contar pra vocês quais foram as minhas percepções, mas antes eu já peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, você tá no canal Cada Nariz Uma Sentença. E eu já deixo o convite pra você conhecer um pouco mais aí do nosso conteúdo, dar uma passeada pelo canal, assista mais vídeos. Se você gostar, não deixe de se inscrever. A sua inscrição é muito importante, assim como o seu like, comentário, compartilhar o vídeo. Faz com que o YouTube entenda que o canal é legal, o conteúdo é relevante e recomende mais aí os nossos vídeos pra outros usuários. Então ajuda demais no crescimento do canal. E eu agradeço muito a cada um de vocês aí. Nós temos vídeos aqui todos os dias, então tem sempre novidade. E durante esse vídeo eu deixo passando cardizinhos. Caso você não curta esse conteúdo, com certeza terão outros aí que poderão te agradar. Então fique à vontade, seja bem-vindo, divirta-se e bora lá. Que hoje eu quero mostrar pra vocês os body splashes que eu adquiri da linha Universe da We Pink. São esses body splashes. Gente, são cinco fragrâncias diferentes, né? E eu até fiz os usados da semana. Eu falei um pouquinho deles pra vocês, mas eu queria falar com um pouco mais de detalhes e mostrar pra vocês. Eu já posso dizer que eu gostei deles, tá? Então eu quero contar um pouquinho de cada um pra vocês. São cinco body splashes, como eu disse. Vem nessa caixinha, tá? É bem organizadinho, assim, ó. Bem bonitinho. E tá aqui, ó. São cinco. Primeiro, Marte. Tá fora de ordem, gente. Mas eu vou mostrando assim pra vocês mesmo, porque eu já testei, já tirei. Lua, tá? Aqui nós temos o Vênus, que está aqui. Nós temos também o Júpiter. E o quinto, o Terra, que é esse daqui, tá? Então vem aqui nessa embalagem e aqui atrás a We Pink fala algumas coisas sobre essa linha, né? Então diz o seguinte. A linha Universo de Desodorante Colônia Body Splash, o We Pink, chegou para você explorar um universo de aromas que foram perfeitamente selecionados para encantar e perfumar o seu mundo, tá? Então eles estão falando aqui. Aqui tem alguns ingredientes, algumas coisas e tal. E aí, gente, eu queria mostrar pra vocês aí quais são. E eu achei parecido com alguns perfumes importados. Então eu queria contar pra vocês aí com quais perfumes eu achei e também o desempenho deles. Porque eu testei e então teve um desempenho aí de Body Splash, obviamente, mas eu queria contar tudo pra vocês. Então eu vou iniciar, gente, pelo Terra, tá? Que é esse daqui, ó. Esse azulzinho aqui, super bonitinho. Ele, gente, é uma fragrância frutada, tá? Mas ele tem uma pegada aquática também, de frutas aquosas, tá? Não tem nada de calônia aqui, pode se despreocupar. Mas assim, ó, vamos ver o que estão falando aqui sobre essa fragrância. Aqui diz que ele tem notas refrescantes para um perfeito fim de semana ensolarado. Tem um caminho floral frutado almiscarado, que começa com aromas de melancia kiwi, flor de pera e morango, seguindo para um meio floral de madresilva, margarida e lírio do vale, com dois toques finais elegantes do âmbar e da orquídea. Gente, ó, eu quero contar pra vocês o que eu sinto com essa fragrância. Todo esse toque fresco está aqui dentro. Tem sim essas frutas, né? Melancia, kiwi. Mas eu sinto como se tivesse mais coisas ainda. Eu até comentei com vocês lá nos usados da semana que eu sinto como se tivesse maracujá, abacaxi, frutas tropicais aqui dentro. Bem gostoso, com um floral muito fresco. Então, ele vem bem fresco. É um perfume mais verão, tá? Pra você usar em dias quentes. Bem gostoso. E eu comentei com vocês que ele me lembrou lá um pouquinho o Águas Frutas Tropicais da Natura, tá? Eu não sei exatamente se tem algum perfume importado que tenha esse cheiro. Eu não tenho, tá? Mas aquela fragrância Águas Tropicais da Natura, da linha Águas, né? Eu senti que tem alguma coisa a ver. Aquele frescor, aquele toque frutado mais tropical. É isso que eu sinto com essa fragrância aqui, tá? Eu gostei bastante. Ele teve um desempenho de 4 horas na minha pele, o que eu achei ótimo, tá? Ele é um perfume mais fresco e você passa e ele fica um tempo. Talvez por ter notas mais frutadas, ele acabe ficando por um tempo. Mas é bem gostoso e bem fresquinho. E pra mim me lembrou essa linha mais tropical mesmo. Frutado mais tropical, floral fresco, tá? Então, está aqui o primeiro pra vocês que é o Terra. O segundo, gente, eu vou pegar o Júpiter. Que é esse daqui, ó. O Júpiter, gente, ele é um perfume que me lembrou bastante o Instance Baunilha da Eudora, tá? Eu vou ler aqui pra vocês o que tem nele. Ó, é a essência que abre caminhos para felicidade e crescimento pessoal, representando a pessoa que sabe aproveitar oportunidades e alcançar seus objetivos de vida. O seu caminho olfativo é um oriental floral, começa com notas verdes e gualtéria, que eu não sei exatamente o que é isso. Seguindo para um doce de pralinê, orquídea e gardênia, com fundo doce e suave de baunilha e musk. Gente, pra mim, ele é muito parecido com o Divine Lace da Victoria's Secret, que também é muito parecido com o Instance Baunilha da Eudora, tá? Então, se você gosta do Instance Baunilha, você vai gostar desse Body Splash. Ele também fixou na minha pele ali em torno de três a quatro horas. Eu sinto ele mais suave do que o Instance Baunilha, por exemplo. Ele fica mais suave na minha pele, mas ele é o mesmo cheirinho, tá? O mesmo cheirinho que vocês encontram lá, vocês vão encontrar aqui. Então, se você curte aquele, você vai gostar desse docinho, bem abaunilhado, tá? Então, o Júpiter aí pra vocês. O outro é um Marte, gente, ó. O Marte é esse vermelhinho aqui, tá? Esse aqui, ele é um perfume, gente, que... Ai, que delícia. Gente, é muito bom. Parece uma bala de cereja derretida. Sabe? É, eu não sei se vocês já viram, mas umas balas líquidas. O meu filho, quando era pequeno, gostava daquele negócio. É super, assim, saudável, né? Mas você comprava, assim, e espirrava na boca. Bala líquida. Esse aqui, a saída dele, parece uma bala líquida de cereja. Ele lembra um pouco a pegada daquele perfume da Gil Antonelli, né? O Gil intenso, que é com aquela pegada de cereja mais charupada e tal. Só que aqui é um pouquinho diferente, me remete muito a essa bala líquida. E aqui, ó, o que que eles falam? Só pra vocês verem. É uma... É, tem um caminho olfativo ambarado, frutado, com especiarias. Começa com amêndoas, amarga, cereja negra, licor de cereja e rosa absoluta. Seguindo para o tom suave do jasmin sambac, o doce do pistacho, xarope de griote. Com fundo de musk, bálsamo do peru, fava tonka, baunilha, cedro e sândalo. Sim, gente, ele é um perfume bem amendoado também. Ele tem a cereja, que aparece muito aqui. Isso aqui é como se fosse uma cereja líquida, sabe? Uma delícia. Mas ele também tem esse lado amendoado. É muito gostoso, um barado, mais docinho e mais quentinho. Se você gosta do Gil intenso, se você gosta do estilo Lost Cherry, você vai gostar desse aqui, que é o Marte, tá? Esse aqui ficou na minha pele também em torno de quatro horas. Acho que por ter essas notas também docinhas e tal, ele ficou mais tempo do que o Júpiter. O Júpiter ficou umas três e esse aqui ficou umas quatro horas, tá? Mais ou menos uma média aí pra vocês. É uma delícia e lembra o estilo do Lost Cherry, pra quem curte o Lost Cherry, tá? E aí, gente, nós temos o Vênus, que é esse aqui. Esse é mais rosinha. E ele é frutado, tá? Vou falar pra vocês aqui quais as notas que aparecem aqui nessa fragrância. Vamos lá. A sua fragrância tem o caminho floral, ambarado, frutado, amadeirado. Você é floral, ambarado, frutado, amadeirado. Começa com o aroma de lixia e framboesa, seguindo para um ambiente floral de rosa damacena, com um fundo doce e sensual de beijo e musk. Gente, esse perfume é bem frutado e ele é uma delícia. Tem esse floral mais rosado, muito gostoso. Também ficou na minha pele aí em torno de umas 3, 4 horas também, tá? E pra Body Splash, ai, gente, que delícia. Pra Body Splash, acho que é ótimo, porque realmente Body Splash não tem, assim, uma fixação muito alta na pele. A outra coisa que eu esqueci de dizer, eles têm um pouco de saída alcoólica, tá? Todos eles têm, mas é algo muito rápido. Vem essa saída alcoólica e já vai embora. Então, não é algo que me incomodou, tá? Tanto não me incomodou que eu já tava esquecendo de falar pra vocês. Mas é verdade, tem sim uma saída levemente alcoólica. Em torno de 3 a 4 horas também esse daqui. E ele lembra bastante, gente, o Angel Nova, tá? Tem aquele estilo. Eu não tenho Angel Nova, então eu tô dizendo pra vocês do que eu me lembre, do que eu me lembro de quando eu provei na loja, tá bom? Mas ele tem muito aquelas características. É um frutal, tem um floral muito gostoso, rosado. Tem esse fundo também aconchegante. Gente, é uma delicinha, tá? E lembra bastante aquele estilo de perfume. Se você gosta daquele estilo, com certeza você vai gostar aí do Vênus, tá? Então, nós temos aí já 4 perfumes, todos eles seguem alguma proposta olfativa que a gente já tem algum conhecimento. O próximo e último que eu trago pra vocês é o Lua, esse daqui. Esse, gente, é o mais sensual deles, tá? De todos que eu experimentei, tem ali o lado frutado, o lado abonilhado, né? Todos aqueles. Esse daqui, óbvio, também tem o seu lado frutado. Mas ele é o mais sensual. Ele vem com esse toque mais noturno e mais sensual. Obviamente, ele é um body splash. Então, ele é mais tranquilo, mais leve, suave. Mas ele traz pra gente aquele toque de perfume mais sensual. Vou ler pra vocês o que é o Whipin que fala sobre ele aqui, ó. Ele segue um caminho olfativo floral, ambarado, frutado, tá? Ele começa com toques de amêndoa, cereja negra e pera, seguindo para um tom floral de peônia e jasmin, com fundo adocicado de patchouli, baunilha, fava tonka, maltol e framboesa. Gente, esse perfume, ele é um perfume, como eu disse, mais sensual e mais noturno. Ele é o mais adulto de todos, vamos dizer assim, tá? Eu sinto aquele perfume mais mulherão, tá? Então, ele me lembrou bastante um perfume que é o Lady Million. Muita gente, eu vi comentando sobre ele, que lembrou o Scandal. Na minha pele, ele ficou bem diferente do Scandal, tá? Bem diferente. Mas, com o Lady Million, ele ficou bem na mesma vibe. Inclusive, fiz o teste, dei pro povo cheirar, ah, ficou parecido. Pra mim, ter certeza que o meu nariz não tava com nenhum defeito, tá? Então, pra mim, ele lembra bastante o Lady Million. Ele tem o toque de mel que tem no Lady Million, que é muito mais leve do que no Scandal. O Scandal é muito mais mel do que aqui. E ele tem um toque levemente, assim, de flor de laranjeira, que eu sinto. Aqui não tá falando, mas eu sinto. O Lady Million, ele tem mais flor de laranjeira. Aqui tem um pouco menos, é suave, mas eu sinto. Pra mim, ele ficou bem na vibe do Lady Million. Mas eu vou falar pra vocês. Se você gosta do Scandal, se você gosta do estilo de Good Girl, Se você gosta do estilo do Lady Million, se você gosta desses perfumes mais sensuais, mais provocantes, mais noturnos, você vai gostar aqui do Lua, tá? Porque ele ficou com essa vibe, com essa proposta. Uma delícia, tá? Eu usei, fui elogiado, meu marido amou esse perfume, porque ele tem esse toque mais adocicado e tal, mais sensual. Então, normalmente, os homens gostam, os homens curtem, tá? Mas não foi o único que ele elogiou, ele elogiou todos. Inclusive o Terra, que é mais fresquinho, que tem esse toque mais frutado, tropical, ele também elogiou. Então, realmente, gente, é muito gostoso. E esse aqui, o mais adulto e sensual de todos, tá bom? Então, ah, esse também teve aí umas quatro horas. Não sei se eu já falei, mas umas quatro horas também de desempenho. Eles não exalam, tá? Eles não exalam. Do jeito que eu passo eles na minha pele, eles assentam e ficam ali. Mas eles fixam aí em torno de quatro horas, tá? Entre três e quatro horas. Então, estão aqui esses cinco. Gente, olha, eu queria falar uma coisa pra finalizar esse vídeo. Eu gostei muito de conhecer esses body splashes. Eu queria dizer pra vocês que eu também tô gostando muito de conhecer os perfumes da We Pink. Assim como os body splashes também, eles estão vindo com muita qualidade. As pessoas têm muito preconceito porque houve muita confusão aí com a história da base. O pessoal começou a falar muito mal da We Pink, dizendo que os produtos eram ruins. Eu demorei pra adquirir produtos da We Pink justamente por causa de alguns comentários de youtubers de maquiagem e tal, que começou a falar muito mal. E quando eu comecei a adquirir, criei coragem, fui lá, comprei meu primeiro perfume. Realmente eu gostei muito. E depois eu comecei a fazer minhas compras. Não ganho nada da We Pink, a We Pink não sabe quem eu sou. Eu não sei nada sobre a We Pink, só que é uma empresa jovem, nova, começou há pouco tempo aí nesse mundo da perfumaria. Mas eles estão de parabéns. Porque cada perfume e cada body splash que eu tô experimentando, eu estou gostando, tá? Então, realmente eu gostei desses cinco body splashes. Achei fragrâncias incríveis. Fui elogiada pelo maridão com todas as fragrâncias que eu usei durante essa semana. Então, realmente eu gostei e pra mim estão aprovados, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários se você tem algum dessa linha. Se você gostou, se você não gostou, não tem problema, conta pra mim aí que eu quero saber. Do mais eu agradeço a companhia e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!